Como é que é pessoal? Hoje é sexta-feira e significa que é dia de vez no top 5 E esta semana nós temos o top 5 pokémons do tipo noite Ou do tipo dark Pokémons do tipo dark são pokémons que por acaso eu gosto bastante mesmo É muito difícil fazer este top 5 para mim pessoal Porque tem excelentes pokémons Nós temos pokémons de todo tipo Quase todos tem um duplo tipo Pelo menos no top 5 vocês vão ver todos tem um dual type Muito, muito, muito badass pessoal Não dá uma hipótese São geralmente mais para a parte ofensiva do que defensiva São pokémons até bastante rápidos Com excelentes designs É que não basta apenas serem badass Tem excelentes designs São rápidos, são ofensivos Tem tudo o que eu podia pedir melhor para mim Perdão Tem Um dos melhores types criados Para mim é o quarto melhor tipo de pokémon Vocês sabem que eu gosto bastante do psíquico, do dragão e do fogo E o dark é sem duvida É o quarto que eu mais gosto E ficamos para isso Os quatro preferidos no AK mais Quinto, seis, sete, ou whatever São os quatro bases que eu tenho que ter na minha equipa São estes E vamos lá ver como é que ocorre o top 5 esta semana São sempre tudo que se tem a minha opinião Portanto, espero que respeitem a minha opinião Como eu quero respeitar a vossa Não se esqueça de dar sempre aquele like Apoio imenso o vídeo E o comentário que o vosso próprio top 5 Na secção dos comentários abaixo É o número 5 esta semana Nós se metou o Andum Eu tenho vindo a gostar cada vez mais do Andum Sempre gostei dele Mas agora, pessoalmente no meu let's play do pokémon platino Randomized UnasLock Ele tem vindo a fazer um excelente trabalho Mas vocês vão ser surpreendidos Já vos estou a ouvir a falar Vocês vão ser surpreendidos O que é que vai acontecer no pokémon platino Já estive a gravar e vocês vão ficar surpreendidos Com o que vai acontecer Enfim, nem eu próprio estava à espera Mas é um Randomized UnasLock Eu tenho que me submeter às regras de push Mas pronto Já estamos a passar o tema do Andum O Andum é um excelente pokémon É Darkfire Excelente design Excelente Special Attack Ele é um Special Attacker É bastante rápido mesmo Tem 95 de base Gosto bastante quando ele tem o Flashfire Porque assim não pode Que o seu poder fica mais forte Se levar com um ataque tipo de fogo E agora no pokémon xx Vamos usar uma besta O Mega Andum Pfff Pessoal Nem vou falar nada Special Attacker Super rápido Ganhou um equilíbrio nos seus tactos físicos E no seu Special Defense Pessoal É a melhor Mega evolução que eu não podia ter Excelente design Excelente status Pessoal Não vou dizer mais nada É o número 5 desta semana Número 4 Número 4 Desta semana O significado especial para mim Desde a primeira vez que eu usei a região do Sinnoh Adorei mesmo o Anscrow Para mim foi Foi um prazer Foi mesmo um prazer enorme Poder usar o Anscrow Ele é excelente mesmo É um atacante físico Mas também pode ser um Special Attacker Porque são os atributos mais fortes dele A níveis defensivos não é lá grande coisa Tem uma vida bastante boa até Mas não é muito rápido Mas também não importa Eu adoro mesmo o Anscrow Eu já gostava do Anscrow Eu já gostava do Anscrow Mas antes de eu receber o O tipo Dark Ficou sem dúvida Badass Com aquele design My lord My lord Não é hipótese A número 3 da semana Número 3 da semana O Drapen O Drapen é o meu menino Vocês sabem Eu adoro este gajo É do tipo Poisony Dark Tem cara de Ogre Whatever Não quero saber que ele seja Um escorpião com cara de Ogre Whatever Lindo Adoro o Drapen Adoro o Drapen Não quero saber que ele seja Mais defensivo Fisicamente Tem um excelente design É rápido É um atacante físico É tudo o que podia pedir Num Pokémon deste Eu gosto bastante da cor Roxa nos Pokémons Ou Violeta Já achas-me referi disso E acho que esta evolução Do Skorupi Foi perfeita mesmo Perfeita O Drapen É um exemplo De um Pokémon que eu adoro Mesmo Não tenho palavra Pessoal este Top 5 Como eu disse Foi bastante complicado para mim Eu não tenho palavra Nem sei mesmo o que é que quis dizer Eu adoro Adoro mesmo Adoro o Drapen Em número 2 Esta semana nós temos Claro Outra vez Eye Dragon É uma das maiores Uma das maiores revelações Da geração 5 Este Pokémon É brutal Mesmo É Bad É Boss Ele é Boss Ele é atacante físico É um Special Attacker É Dark E Dragon Dois dos meus melhores tipos É perfeito Dois dos meus tipos de feridos É perfeito Num Pokémon Sem duvida alguma É um Pokémon brutal Fantástico É dos melhores Pokémon criados Na minha opinião Além de ser rápido Ele tem tudo bom Special Attacker É rápido É bom defensivamente Tem uma boa vida Tem um bom ataque físico My Lord É Para mim É o melhor Pokémon Da quinta geração Eye Dragon My Lord Quem criou este gajo Aqueles gajos japoneses Lá da Game Freak Criaram este gajo Epá O que teve a ideia de criar o Eye Dragon Eu casava-me com ele Eye Dragon My Lord Com 160 kg Com 1,80m Este gajo deve ser um monstro Imagina ver um Eye Dragon A tua frente E claro que aí Número 1 Não podia faltar Tyranitar A minha Meu Deus Nesse que eu queria te chamar A minha besta A minha menina Esta iguana É linda Buderosa Estrondosa Brutal Perfeita Tyranitar És o melhor Pokémon de Dark de sempre Este aqui não podia mudar Este tinha que ser o número 1 E também Como podem ver Este toque é muito complicado mesmo É um lovei muito complicado Ele é do tipo Rocha e Dark Que ele muda o seu estatuto Quando evolui de Larvitar Para Pulpitar Acho que é aí que ele muda Porque ele era Rock e Ground Ele tem excelentes atributos físicos Ele tem excelentes atributos físicos A special defense também é boa Ele não é muito rápida É normal Não é tipo Rocha Mas tem a sua vida a 100 de base Também é muito bom É uma besta É uma besta Meu Deus 200kg Eu acho que ele pode ter uma habilidade melhor Porque eu não gosto muito do Sandstream Mas agora Na geração 6 Meu Deus O Mega Tyranitar O Mega Tyranitar Quem criou este monstro Que monstro Que monstro É lindo É a melhor Mega Evolução do Tyranitar Que podia ter Eu adoro o design dele Adoro Eu acho que o design Não, o design ficou brutal mesmo Ele é brutal O ataque físico deste homem O ataque físico deste homem Homem Ah Eu vou lhe falar uma ideia 164 de base 150 de base de defesa física E não vou dizer mais nada Não vale a pena Não vale a pena Um gajo com Com este design Com este poder É um monstro É lindo É perfeito É muito mesmo E para o pessoal Que tem gostado deste top 5 Para mim foi um top 5 muito difícil mesmo Eu tenho gostado do top 5 de tipo noite esta semana Portanto Não se esqueçam de deixar sempre aquele like Com o vosso comentário Do vosso próprio top 5 Na descrição dos comentários abaixo Espero que vocês caem a próxima semana Com um novo top 5 Dizem o maior time Adeus Adeus